E aí minhas lindezas, tudo bem com vocês meus amores? Começando mais um vídeo aqui nesse canal maravilhoso. Eu já quero pedir pra você que é novo ou nova no canal já se inscrever, já deixar seu like no começo do vídeo pra você não se esquecer. E bora pro vídeo que hoje o vídeo é vídeo de moda, vídeo que vocês gostam, vocês estão amando conteúdo de moda aqui no canal. Então eu tô assim realmente muito empenhada em trazer esse tipo de conteúdo aqui pra vocês. Então não deixa de deixar um like e se for novo ou nova por aqui já se inscrever pra não perder esse conteúdo, tá bom? Hoje o vídeo, gente, eu vou falar pra vocês as 7 peças que eu acredito que são essenciais em qualquer guarda-roupa, independente do seu estilo. Então antes de eu começar o vídeo, eu queria pedir pra você me seguir lá no Instagram, que eu tô sempre falando sobre moda lá com vocês. Pra quem não sabe, daqui a algumas semanas eu me formo como consultora de imagem e estilo, no final do ano como designer de moda. Então eu tô muito, muito por dentro disso e tenho muito o que compartilhar com vocês. Então já me segue no Instagram que vai tá passando aqui pra vocês, pra vocês não perderem esse tipo de conteúdo por lá também. Porque no Instagram eu tô lá com vocês todos os dias, diferente aqui do YouTube, que são 3 vezes por semana, tá bom? Não chega de falação, bora pro vídeo e vamos direto pro assunto. Eu trouxe pra vocês as 7 peças que eu acredito serem essenciais pra qualquer guarda-roupa feminino, tá? Tá um barulho de obra aqui, o pessoal tá mexendo no crédito que tem aqui na frente, então talvez vocês vão ouvir essa bateção aí. Mas é normal, né? Toda vez que eu vou gravar, acontece isso. Então vocês já estão acostumados e eu também já me conformei. Todas essas peças que eu vou falar aqui pra vocês, eu acredito que elas são essenciais em qualquer guarda-roupa. Porque elas vão transitar em vários estilos. Estilos. Eu já falei pra vocês mil vezes, já falei inclusive, já gravei um vídeo aqui pro canal falando sobre os 7 estilos universais. Mas eu acredito, gente, que os estilos eles não servem pra colocar a gente dentro de uma caixinha. Mas sim pra abrir a nossa mente. Você vai ter um norte ali do que você mais gosta, pra você fazer escolhas mais assertivas. Mas eu acredito que isso não te coloca dentro de uma caixinha e diz, não, você não pode usar isso porque você é do estilo romântico. Não, você não pode usar isso porque você é de tal estilo. Não, gente. Eu acho que nós somos um ser... Nós somos seres que tem várias e várias emoções, vários e vários sentidos. Então por que a gente vai se encaixar em uma coisa só? Mas essas peças que eu vou falar pra vocês, você consegue transformá-las em qualquer estilo. E eu tô muito animada, gente, porque esse vídeo aqui eu já gravei há muito tempo atrás, muitos anos atrás. E vocês gostaram bastante, mas eu vou estar atualizando aqui pra vocês. Só que eu vou passar as imagens aqui do lado, como eu tô fazendo e vocês estão gostando bastante. Então vamos lá. A primeira peça que eu trouxe aqui, gente, é uma peça que eu estou viciada. Inclusive estou usando uma agora. Não parece porque eu fiz um trucão aqui pra ela ficar com esse decote, mas sim, é uma camisa, gente. Eu diria pra você, de início, ter a camisa branca, tá? Porque a preta, ela já traz um pouco mais de peso pro look. Ela já traz, assim, um pouco mais de informação de estilo pro look. Por exemplo, eu vou usar essa camisa preta aqui que eu comprei recentemente com um coturno. Então eu já vou ficar bem dramático e formando. Então eu acho que o preto ele traz um pouquinho mais de peso pro look. Então eu diria pra vocês terem uma camisa branca. E por que que a camisa branca é muito versátil, gente? Como eu vou estar mostrando pra vocês aqui do lado, vocês conseguem desde um look esportivo a um look clássico, a um look mais dramático e urbano. Hoje em dia estão surgindo várias e várias modelagens de camisa branca que você consegue escolher o que você mais gosta. Ah, eu gosto dessas mais sequinhas, mais curtinhas. Você tem essa opção, ah, eu gosto dessas mais largas pra usar com sobreposição. Você tem essa opção, ah, eu gosto dessas de manga bufante. Essa aqui era pra ser uma manga bufante, mas acabou não sendo. E você tem várias e várias opções. No meu Instagram mesmo você consegue encontrar vários looks com camisa branca. Não só branca, mas com camisa, porque eu sou apaixonada. E olha que eu não tenho muito do estilo clássico no meu estilo pessoal, mas eu amo a camisa. Essas camisas mais largas, mais despojadas que estão saindo agora. Essas modelagens mais modernas. Mas você pode usar uma modelagem mais curtinha, mais antiguinha, assim, não é antiga que eu digo, gente, porque é mais clássica. Você pode usar pra fazer um look, assim, mais street, pra fazer um look mais romântico, com manga bufante. Então eu acredito que a camisa branca, ela é muito essencial. E vocês me perguntam bastante no Instagram como montar looks rápido, gente, sem ter que pensar muito. Eu acho que a camisa branca, ela realmente se encaixa em todas essas ocasiões. Por exemplo, você consegue colocar com short, com calça jeans, com calça de alfaiataria. Você consegue colocar ela como sobreposição, com top por baixo. É com saia, gente. A camisa branca, ela é muito versátil. Então, com certeza, eu não poderia começar esse vídeo sem falar pra vocês da camisa branca, porque, assim, é um xodó. E eu amo, gente, e abordei as contas de quantas eu tenho no meu guarda-roupa. A segunda peça, é óbvio, gente, eu tô falando muito em relação ao meu estilo pessoal, mas que eu acredito, sim, que qualquer pessoa consegue usar, tá bom? Eu diria pra você ter um bom blazer preto, tá? O blazer preto, gente, ontem eu fui fazer a consultoria da minha mãe, e ela foi a minha primeira cliente, né, a primeira pessoa que eu fiz na minha consultoria. E a minha mãe tinha um blazer preto, e a gente conseguiu montar vários looks com aquele blazer. E a minha mãe, ela tem um estilo mais romântico ali, com um pouquinho do clássico, ela é mais clássica e romântica. E a gente conseguiu montar vários looks com o blazer preto. Por isso que eu acho que ele é muito essencial. Eu acho que também você consegue percorrer em vários estilos. Eu amo blazer, gente, sério, eu acho que eu tenho quatro blazers pretos. Porque eu acho muito versátil, e aí muda um pouquinho da modelagem, alguns mais largos, alguns mais oversized, um outro com botão dourado. E aí você também consegue escolher o que você mais gosta. Se você for mais romântica, gostar mais daquele estilo Balmain, ai, eu sou mais básica, quero um preto liso. E, gente, uma coisa que eu digo pra vocês, escolha um blazer com bom tecido. Mas como assim, Maia, um blazer com bom tecido? Um blazer, gente, pra mim, o melhor tecido pra blazer é o de alfaiataria, tá? Eu acho que é o que mais deixa chique, é o que mais deixa o blazer estruturado e mais traz essa elegância pro seu look. Mas eu, por exemplo, tenho um blazer que é acetinado. Ele não é de alfaiataria, mas ele tem bastante estrutura. Aqui na lapela dele tem bastante estrutura. Eu diria pra vocês não escolherem aqueles blazers de viscose, aqueles blazers que esticam, sabe? Que não tem forro, porque vai tirar um pouquinho, na verdade, toda a elegância do blazer. Perde muito a característica do blazer, que é essa coisa mais pesada, com ombreira, mais masculina, sabe? Mas você também consegue comprar, como eu já disse, um blazer mais feminino, estilo Balmain, esses com botões que estão saindo agora com corte diferente, que vai estar passando imagens aqui pra vocês verem. Então vocês conseguem comprar de acordo com o estilo de vocês. Mas eu acho que o blazer preto, liso, sem botão, sem nada, ele é uma ótima escolha pra montar vários looks. A terceira peça, eu diria que é uma peça que eu amo, que eu rasguei a minha de tanto usar, gente, que é a Mom Jeans. Eu sei que nem todo mundo gosta de Mom Jeans, mas eu vou defender aqui a minha opinião, porque que a Mom Jeans é uma ótima escolha pra qualquer tipo de corpo. Primeiro, porque ela tem o cos alto. O cos alto, gente, ele sempre vai favorecer o seu corpo. Seja você magra, seja você mais gordinha, seja você com quadril largo, a Mom Jeans, que tem um cos mais alto, sempre vai marcar a parte mais fina do seu corpo, que é a sua cintura. Então, eu acho muito, muito, uma modelagem perfeita de calça é a Mom Jeans. Lembrando que você não pode comprar uma Mom Jeans que seja muito agarrada ao seu corpo, porque senão ela não vai fazer a função dela, tá? Se necessário, compra um número maior. A minha Mom Jeans é um número maior do que eu uso normalmente, porque ela realmente fica muito... Ela não tem nada de stretch, né? Então, você não consegue de forma alguma esticar ela. Se você não comprar uma Mom Jeans que seja confortável em você, você não vai usar, porque ela vai te apertar. Ela não tem stretch, ela é muito dura. É um jeans grosso, então, compre uma modelagem que fique boa em você. Como a gente não tá podendo comprar presencialmente, né, nesses dias que estamos passando, vocês conseguem comprar online. Eu gosto muito... As minhas duas Mom Jeans me tiram uma da Renner e a outra da Marisa, mas a da Renner é a minha preferida, porque ela é um jeans muito bonito e muito, assim, bom, um jeans muito bom. Mas eu comprei um número maior, então fica essa dica pra você. Se você for comprar uma Mom Jeans online, compre um número maior que o seu. Mas, gente, é uma calça que você consegue usar com coturno, com salto, com rasteira, com mule, com tênis, gente. Gente, Mom Jeans com tênis é tudo, tudo, tudo. Então, a Mom Jeans é uma peça que eu diria pra você investir. Se você nunca usou, experimenta. Vê como fica no seu corpo, que eu tenho certeza que você vai gostar, gente. E não abandonem o cosalto, tá? Eu sei que o cosalto tá vindo com tudo, mas não abandonem o cosalto, porque ele deixa o seu corpo mais bonito. Ele vai realmente realçar a sua cintura, que é o lugar mais fino que você tem no corpo. Então, gente, invistam numa boa Mom Jeans. Próxima peça, eu diria um bom vestido preto. Gente, mas como assim, Maiara, um vestido preto? Não tô falando de um vestido preto de festa, tá, gente? Tô falando de um vestido preto básico. Eu, Maiara, tenho um vestido preto de malha canelada. E eu acho que, gente, vai com tudo. Aquele mais tubinho, sabe? Inclusive, eu vi um da René na promoção de manga comprida pro inverno perfeito. Eu vou deixar o link aqui pra vocês, se ainda tiver disponível. Mas um vestido tubinho. É óbvio, se você gostar de coisas mais agarradinhas no corpo. Porque você vai conseguir usar ele, gente, de várias formas. Com camisa, com camiseta por baixo. Com calça jeans amarrada. Com blazer, esse blazer que a gente acabou de falar. Com a camisa branca, que a gente também acabou de falar. Você consegue usar um vestidinho preto tubinho de malha canelada, de preferência. De várias formas, gente. Eu acho muito versátil. Você usa com tênis, com coturno. E eu penso, gente, quando eu vou comprar uma roupa. Em quais são os sapatos que eu consigo usar com ele. Vou conseguir usar com tênis? Vou. Vou conseguir usar com coturno? Vou. Vou conseguir usar com salto? Vou. Vou conseguir usar com uma papete? Vou. Então, gente, pega a peça. Pelo amor de Deus, não deixa essa peça ficar pra trás. Se você pensar que você consegue usar ela com todos os tipos de sapato. Essa peça é a peça mais versátil que você vai encontrar no seu guarda-roupa. Então, eu acredito que o vestido preto tubinho, ele vai com tudo. Ai, Maiana, mas eu não gosto muito. Porque vai marcar a minha barriga. Gente, não tem problema. Coloca uma jaqueta amarrada na cintura. Vai favorecer a sua cintura. Não vai mostrar a sua barriga. Não vai mostrar o seu bumbum. Vai ficar lindo. Ai, Maiana, mas eu não gosto porque é muito apertado. E eu acho que vai ficar muito vulgar. Coloca um blazer oversized por cima. A gente vai ficar maravilhoso. Ai, mas eu não gosto que é muito sensual. Coloca uma camiseta por baixo. Que não, vai ficar sensual. Vai ficar super descolado. Então, gente, eu acredito que o vestido preto... Você vai pra um casamento. Você vai... Óbvio, gente, pra um casamento. Você vai fazer de uma forma que ele fique menos sensual, tá? Porque não é um ambiente pra você usar um vestido tão sensual. Mas você consegue usar um vestidinho preto tubinho num casamento. Você consegue usar pra ir no shopping. Quando a gente puder ir no shopping. No cinema, por exemplo. Com tênis. Um dia mais... Um pouquinho mais calor. Ai, tá frio. Vou colocar um casaco por cima. Gente, você consegue fazer várias e várias coisas com o vestido tubinho preto. Então, sim, eu diria pra você ter um vestido tubinho preto no seu guarda-roupa. E, gente, eu não tô querendo colocar, tipo assim, só cores neutras aqui pra vocês. Mas eu quero realmente peças versáteis. Pra quando vocês não têm ideia do que vão vestir, você já pode recorrer naquela peça. E ela vai, com certeza, formar um look legal pra você. Então, esse é o intuito do vídeo. Por isso que eu tô passando pra vocês peças com tons neutros, preto e branco. Mas você pode também vestir, sei lá, num nude, num tom terroso, que vai ficar lindo, gente. Mas eu diria um preto, porque ele realmente migra de todas as ocasiões possíveis com todos os tipos de sapato que você imaginar na sua vida. Então, essa é a quarta peça, né? Acho que é a quarta. Já tô meio doida. Acho que é a quarta. Então, vamos pra quinta peça, gente. As duas últimas vão ser sapatos. Então, essa é a última peça de roupa que eu vou falar aqui pra vocês, tá? É a jaqueta jeans. Não tem como eu falar pra vocês de jaqueta jeans sem dizer que sim. Não tem como eu falar pra vocês de jaqueta jeans sem dizer que sim. Ela é uma peça essencial. Ah, Nayara, mas eu não gosto. Acho que não tem nada a ver com o meu estilo, gente. Se você não gosta de usar ela realmente no seu corpo, eu, Nayara, quase não uso jaqueta jeans no meu corpo. Mas pra amarrar na cintura, meu amor, faz toda a diferença, tá? Pra quando você quer aquele look, por exemplo, Ah, eu quero colocar saia com tênis. Mas eu acho que não vai ficar muito legal, porque tem gente que ainda tem esse preconceito da saia com tênis. Gente, é só você amarrar uma jaqueta jeans na cintura. Que ela traz essa coisa mais divertida, mais casual, mais street pro seu look. E você vai conseguir usar a sua saia com tênis. Ah, Nayara, eu tenho uma saia florida, é longa, ou midi, e eu não consigo usar ela com tênis. Coloca uma camiseta branca, a saia, a jaqueta amarrada na cintura e um tênis, gente. Eu iria falar pra vocês da jaqueta de couro, mas eu sei que não faz o estilo de todo mundo, porque a jaqueta de couro já é mais pra aquelas pessoas que gostam de um look mais pesado. Já a jaqueta jeans você consegue usar com vários looks, gente. Vários e vários e vários. Você consegue usar elas, você consegue usar ela por cima, tipo, sem colocar a manga, sabe? Sem enfiar a manga, vai estar passando aqui pra vocês verem. Gente, tem várias formas de usar a jaqueta jeans. Então, sim, uma boa jaqueta jeans. Ah, Nayara, mas eu pego uma cropped, uma média, uma maior. Eu diria uma maior, uma modelagem um pouco maior. É, a boyfriend, ah, boyfriend não. A cropped, eu acho ela muito tendência, sabe? Uma hora ela pode não ser muito funcional pra você. A média, eu acho que não favorece corpos. Eu não acho que favorece muito o corpo das pessoas. Então, eu diria essa, um pouquinho maior, que também não é, tipo, abaixo do bumbum, mas também não é na cintura. Eu acho que essa modelagem vai ser mais ampla. Você vai conseguir usar de formas diferentes. Eu queria dizer várias outras peças aqui pra vocês, mas aí o vídeo ia ficar enorme. Eu queria muito dizer, falar sobre dois sapatos que eu acho muito essencial. Então, sim, gente, tem outras peças que eu acho essencial. Um bom short jeans, sim. Tem uma boa calça de alfaiataria, sim. A jaqueta de cor, sim. Mas eu não vou colocar nesse vídeo. Depois posso fazer um vídeo mais específico sobre as peças essenciais pra cada estilo. Talvez, se vocês quiserem, eu posso fazer até um quadro sobre isso aqui no canal. Mas essas duas últimas peças, como eu disse pra vocês, são sapatos. E a primeira, gente, é um bom tênis. Sim, gente. Seja qual for. Ah, eu gosto de chunky sneakers. Um chunky sneakers. Eu gosto de all-star. Um all-star, gente. Porque o tênis, ele é muito versátil. Muito versátil. Também transita em vários estilos. Não é só no estilo esportivo, como todo mundo pensa. Às vezes você quer realmente um look mais confortável. Não quer colocar salto. Não quer colocar bota. Quer colocar algo que você realmente vai andar bastante. Coloca um bom tênis, gente. Eu tenho... Os meus favoritos são... O all-star. Porque eu acho que o all-star também eu consigo usar em várias ocasiões. Um dia que eu quero um look mais esportivo, eu tenho um chunky sneaker maravilhoso que eu comprei na René recentemente. Foi super barato. E assim, eu já tô viciada nele. Super confortável. Traz aquele peso, aquele estilo, aquela coisa pro look. E um mais basiquinho, tipo um Adidas Superstar, sabe? Aquele que é mais branquinho, sem muitos detalhes. Ah, mera, eu não posso ter os três. Então escolhe o que mais faz o seu estilo, o que mais você acha que você vai se sentir confortável. Pensando sempre nas roupas que você já tem, no que vai combinar mais, tá? Um bom tênis branco nunca é demais. Eu digo branco, gente, porque eu acho que o branco ele realmente é muito estiloso. Ai, mas eu quero preto. Tudo bem, mas eu não acho que o preto vai com tudo. Eu ainda sou de que o branco vai mais com o sapato, né? No caso, o tênis branco vai mais com algumas pedras, com mais quantidade de looks do que o preto. Mas aí fica assim o critério, né, amor? Você não é obrigada a nada. Por último, mas não menos importante, sem sombra de dúvidas, não é o menos importante, gente. É uma botinha. Ai, Mayara, mas que botinha, gente? Eu, Mayara, diria pra você ter uma botinha mais básica, com saltinho médio. Que não fosse de bico fino, nem de bico quadrado. Fosse de um bico mais arredondado. Ontem também, fazendo a consultoria da minha mãe, ela tinha uma botinha assim, que conversou com vários e vários e vários looks. Então, assim, essa botinha, ela vai ser muito versátil pra você. Mas, ai, eu não gosto, eu prefiro um coturno. Gente, coturno é tudo na minha vida. Eu sou apaixonada. Eu sou a louca do coturno. Eu amo, amo, amo. Toda vez que eu vejo um coturno, gente, mesmo eu já tendo vários coturnos, parece que eu sempre quero mais um. Então, o coturno, pra mim, eu sou totalmente sem palavras. É o meu estilo favorito, porque tem a ver com o meu estilo pessoal. Mas eu acho que essa botinha específica que eu estou falando pra vocês, que vocês vão estar vendo aqui, é uma bota que você vai conseguir usar também em várias ocasiões. Principalmente agora no inverno. Pra quem é mais básica, não gosta muito desse look mais pesado, mais dramático urbano, vai conseguir usar essa botinha pra todos os tipos de ocasião. Agora, se for do seu estilo pessoal, um coturno, tenha um coturno, gente. Pelo menos um bom coturno, você vai também arrasar, vai estar super estiloso, gente. Eu tô tentando gravar quando o pessoal tá parando de usar ali a maquita, sei lá o que que é isso, a furadeira. Mas não tá dando, gente. Eles estão usando toda hora e nunca vou terminar o vídeo. Mas enfim, uma botinha básica de cano médio, aliás, de cano médio e saltinho bloco médio, vai ser top, top, top pra você montar looks. Mas aí pode vir, por exemplo, uma chunky boots, se você preferir. Mas uma bota preta, gente, de acordo com o seu estilo pessoal. Mas acho que essa é a que mais vai agradar todos os públicos. Ou um coturninho que não faz mal pra ninguém. Então foi isso, meus amores. Essas foram as sete peças, né, entre roupas e sapatos, que eu acho que são essenciais pra qualquer guarda-roupa feminino. Você vai conseguir fazer com que todas essas peças conversem entre si. Todas, gente. Todos os sapatos e todas as roupas que eu falei aqui pra vocês vão conversar entre si. Sem sombra de dúvidas, acreditem em mim. É só você procurar no Pinterest. Eu sempre falo do Pinterest, porque eu acho que o Pinterest vai ter que me patrocinar. Porque várias pessoas começaram a usar o Pinterest depois que eu comecei a falar sobre ele. Mas, ah, eu quero hoje usar a minha jaqueta jeans. Você vai no Pinterest, coloca looks com jaqueta jeans. Você vai encontrar várias coisas legais. Então, gente, o Pinterest também é ótimo pra você buscar inspirações com as peças que você já tem no seu guarda-roupa. Então me conta aí se você já tem essas peças que eu falei aqui. Se você vai querer comprar alguma delas, vou deixar alguns links que eu vou selecionar aqui pra vocês no box de informações. De peças desse estilo que eu falei aqui pra vocês, pra vocês comprarem. Se vocês fizerem lojas que eu confio, sem parceria, sem nada, gente. Só aqui na parceria mesmo com vocês, no caso, tá? Já deixa um like nesse vídeo se você gostou. Me conta qual tipo de vídeo que vocês querem que eu faça aqui pra vocês em relação ao estilo pessoal, em relação à moda, maquiagem. Que eu vou ter o maior prazer de gravar pra vocês. E já me segue no Instagram, que eu tô sempre por lá conversando com vocês. E, gente, pelo amor de Deus, se inscreve nesse canal, rumo aos 13 mil. Se inscreve, me ajuda, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!